O Jader Soares, conhecido como Zebrinha, humorista, tudo bom, Jader? Bom demais, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está gravando aí, né? Porque o horário do programa é variado, né? Pois é, pois é, bacana o que esse camarada faz, né? A capacidade que a gente tem de fazer as coisas, né? Bota o microfone mais pertinho. Esse povo do Ceará é doido, doido por arte, faz arte com prazer danado, por isso que as coisas saem bem feitas. É verdade, e aí também tem a questão da criatividade que já está no sangue do brasileiro, né? Porque é que realmente no Brasil a gente precisa ser criativo para se virar, né? Inclusive no humor, não é? Claro, principalmente no humor, já que nós estamos na terra do humor, né? A gente tem que a cada dia inventar, se renovar, tal. Por isso que surge também tanto humorista no Brasil todo, mas mais ainda no estado do Ceará. Então, acho que a gente tem que estar sempre procurando alguma coisa para a gente tentar se colocar no mercado de trabalho, porque hoje em dia está muito difícil. Tanto está difícil a empregabilidade, né? Para você, às vezes você precisa se virar de outra forma, como está difícil também para você ser um microempresário e colocar o seu próprio negócio. Então, fala um pouquinho sobre isso. O mercado de trabalho está tão concorrido que a propósito disso, até os bichos estão preocupados com isso, sabia, Sônia? Por quê? Olha aí, um rato ia correndo e um gato atrás. Eu vou falando do rato, tu vai indo atrás, certo? O rato ia correndo e o gato? Atrás. O rato ia correndo e o gato? E atrás. O rato correndo? E o gato ia atrás. Aí o rato viu um buraquinho, se escondeu, o gato não podia entrar, que era maior, né? Dez minutos depois, o rato ouviu, foi um latido. Aí o rato pensou, o rato parece um cachorro, eu nunca tive problema. Aí resolveu sair. Só que não era um cachorro, era o gato. E o rato correndo e o gato? Indo atrás. O rato correndo e o gato? E atrás. Aí o rato parou, se ajoelhou e disse, tudo bem, seu gato, pode me comer, mas como é que você estava latindo se você é um gato? Ele disse, meu filho, essa globalização, quem não falar duas línguas, está lascado. É. É verdade, viu? Parece até que estava combinado essa nossa história. Exatamente. Mas não estava, não estava. Inclusive, ele entrou nesse bloco porque eu queria que ele participasse mais do programa, mas nem era para ele entrar nesse bloco. Então, realmente, não foi combinado. E olha só como é a questão da criatividade. A gente conversando e você já veio aqui na sua cabeça alguma coisa para colocar dentro desse assunto que a gente estava falando. Então, tanto a criatividade do gato, quanto a tua criatividade também. Então, tudo isso é para parabenizar o seu Francisco José. O seu Francisco José, talentoso. Conduzindo com maestria o seu trabalho, que inclusive, seu Francisco, que eu vou visitá-lo, viu? Achei linda aí as luminárias.